Desde que você começou a sentir aqueles enjôos, falta de apetite, eu não conseguia parar de pensar. Tá grávida. Eu também pensei, claro, mas... Ai, eu tava com tanto medo. Quase que eu comprei mais um teste de farmácia, mas depois de tantos que eu fiz e que deram negativo, eu... Preferi não.